E aí galera, antes de começar o vídeo eu vou dar uma super dica pra você que vai viajar pra outro estado e não sabe qual empresa escolher ou de repente a empresa que você viaja sempre tem te dado dor de cabeça. Por apenas 10 reais o canal Rotas do Brasil pode fazer todo o planejamento da sua viagem. Você só precisa dizer quando e pra onde quer ir e a gente se encarrega de procurar as empresas, horários, menores tarifas, promoções e etc. Então, antes de embarcar para o seu próximo destino, não perca tempo, entre em contato com o whatsapp que aparece aqui embaixo e deixe quem conhece cuidar da sua viagem. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri